E aí pessoal, beleza? Bom, então aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de zero solo pra vocês. E galera, é o seguinte, olha só, eu tô jogando hoje aqui com essa biohazard, tá? Por quê? O cara falando comigo ali, será que vai pedir pra atirar a 12? Tá gravando? Talvez, mano. E assim, por que que eu tô jogando com essa 12 biohazard? Porque ao que me falaram, eu não sei, tá? Eu não tenho essa informação verídica, enfim. Mas muita gente tá falando que a 12 biohazard tá ruim, porque ela foi nerfada e agora ela não tá matando mais. Então... Ó, o quê? É, acho que foi nerfada mesmo. Ó, não mata. Eu não coloquei nada nela, tá? A minha intenção nesse vídeo aqui é realmente não matar nada, entendeu? Independente aí do quanto eu matar, do freio que eu fizer, eu vou postar pra vocês. Porque aqui eu quero realmente ver... E ela realmente não tá matando, cara. Ah, esses estavam miados, né? Agora que eu vi que é um clã inteiro ali. Matou. Ah, bem de perto, qualquer 12 vai matar, né, mano? Ó, mano, nunca que a 12 biohazard, se ela tivesse boa mesmo, ela ia tancar uns tiros desse aí. Nossa, o cara foi de caixa. Ó, acertei, ó, o cara tancou. Realmente, a 12 foi nerfada, cara. Realmente... Mas aí não tem como, né? Nossa senhora, eu enfiei a... A arma no cara. Tá. Fica todo mundo logo. Tá, tá bravo ali, mano. Volta, 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 volta. Aí, desceu. Onde tinha outro? Ó, tancou. Tira no peito. Tá certo que esses personagens aí tem mais bala, né? Mas... A biohazard mataria. Biohazard boa, né, no cara. Quando ela estava boa. Eu acho que esse nerf nela só aconteceu... Eu não sei... A quantidade que foi nerfada, tá? Olha isso. Olha. Não mata mais, cara. Isso é bom, né? Porque ela estava muito apelona, né? E... Eu acho que ela só foi nerfada depois que... Depois que mudou, né, pra Valof. O que se ficasse na level up, não ia nerfar, não, mano. Não ia nerfar, não. Olha isso. Dois tiros pra matar. É até estranho, mano. Eu juro pra vocês. Eu acho estranho... Ó, quando ela não mata num tiro só. Porque a gente era sempre acostumado a dar um tiro só com ela e pronto, tá ligado? Aí vamos falar, é... Da mesma forma... Da mesma forma que a 12 só foi nerfada depois que... Era... Da mesma forma que a 12 foi nerfada só depois que mudou o combat charms pra Valof, você também foi banido só depois que foi pra Valof. Realmente, eu tomei ban aí. Realmente não tem como mais recuperar a conta, eu acho. Faz mais de uma semana que eu nem tento logar lá pra ver se voltou ou coisa do tipo. Mas eu não to ligando, não. Como vocês sabem, eu jogo aqui na ponta do João e pra mim tá de boa. Olha que frag ruim. Certeza que a gente tava com frag melhor se a arma tivesse realmente matando, tá ligado? Não, volta aqui. Olha. Esse colete do Brasil não tem tanta proteção assim pra tankar um tiro de 12 biohazard, não é? Ah. Tá ficando chato, é, CA tá ficando chato. Só tem essa dual, CA é louco. Cadê era um permanente? Perdoante, véi. Perdoante, véi. Olha lá. Moleque, cê embala aqui e retarda. Esse maninho tá, por lá, perdoante. Agora, eu ouvi falar... Ai, tankou. Eu ouvi falar que a 12 da Max tá mais forte se você colocar as balas. Bala leve, né? Ela não sei o que que vai. Mas ela tá mais forte do que essa daqui tava, tá ligado? Mas é estranho, cara. É estranho você dar um tiro com essa 12 aqui e não matar, mano. Porque você é acostumado a dar um tiro e hipocar todo mundo. Ah, atordoante. É esse mano aí, ó. Ué! O cara que tá com atordoante é o cara do clã dele. Meu Deus, mano. E ele falando sem atordoante e o cara do clã dele com atordoante. Legal. Mas, claro, eu tô usando a 12 aqui sem equipar nada nela, né? Claro que se você colocar uma reforçada, ela vai ficar mais forte, óbvio. Bala leve, tá? Sei lá o que que vai. Atordoante, sai fora, moleque. 3, 20, 4, 20 com essa 12. Ah, não. Por que tancou o HS? Tancou... Ah, o cara tancou um HS e tancou um tiro no corpo. Quando que essa 12 faria isso se... Não tivesse sido nerfada? Olha, tancou o segundo HS agora, ou... Mas, se tratando de quem é, não tô impressionado, mano. O cara sempre usou proteção, velho. Ah, e ainda vem aqui no meu vídeo falar merda. Igual veio, já. Esse aí é um dos caras que tava duvidando que eu havia falado a verdade ou não no vídeo lá que eu falei que eu tomei ban, tá ligado? Então... Quem acha que eu falei a verdade, beleza. Quem não acha também, eu tô pouco me fudendo, tá ligado? Porque a maioria aqui sabe da minha índole e... E se eu tivesse tomado ban por alguma coisa que eu fiz esse ano... Beleza, eu falaria pra mim, ó, fiz tal coisa esse ano e fui banido. Da mesma forma que eu fui banido, tipo, foda-se, tá ligado? De qualquer forma... De qualquer forma eu estava banido, então, tipo, tanto faz eu falar... Na verdade eu não, tá ligado? Mas não, peguei... Fui banido, não sei exatamente o porquê. Falaram que foi o... GP Exploit lá, né? Que no caso seria a exploração de GP. Mas como eu falei pra vocês, eu só fiz essa questão do GP, né? De comprar arma por um preço e vender mais caro em 2015. Esse ano eu não fiz absolutamente nada. Eu nem sabia que tava tendo esse bug aí na loja ainda. E no fim eu fui banido. E eles falaram, ó... Que... Eles falaram que eles não mandam provas. Isso é errado. Entendeu, ó? Eu vou até ler pra vocês. Eu tô com o jogo minimizado, tá? Pra vocês não vai estar, mas eu vou ler pra vocês aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu abrir o Discord. Tá? Tipo, o que acontece eu falo. Foda-se de quando foi. Mas eu presumo que seja do bug de GP de 2015. Vamos lá, olha só. Eu mandei mensagem naquele mod e-mail. E eles falaram assim, ó. Eu mandei bem assim, ó. Olá. Estou há mais de uma semana sem jogar e agora fui acessar a conta e disse que fui banido. Poderiam analisar a situação? Cliente. Combat Charms BR. Nick do jogo, meu Nisbeck. Mandei o Nick certinho. Eles me responderam uma única vez. Ó. Eu mandei isso daqui dia 8 do 11. Não. 8 do 11 não. Eu mandei isso daqui pra eles dia 2 do 11. E eles me responderam dia 8 do 11. Com a seguinte frase. Você já foi informado duas vezes que seu motivo de proibição é GP exploit. Sendo que eu recebi uma mensagem só. E a proibição é permanente. Para informações mais detalhadas, entre em contato com o suporte ao cliente. Não fornecemos mais informações sobre discordâncias. Sobre discordâncias. Por favor, não envie mensagem uma outra vez. Caso contrário, você será adicionado à lista negra. Obrigado. Aí eles fecharam o ticket. Isso aqui foi no discord e no mod e-mail. Eu não sei se alguém pediu... Eu não sei se alguém pediu... Alguma informação lá referente ao meu ban. Aí eles mandaram uma vez. E agora que eu perguntei, eles mandaram... Eles mandaram... De novo pra mim, né? Tipo assim, uma vez pra outra pessoa e uma vez pra mim. Aí falaram pra mim não ficar perguntando. Então, tipo assim... Fazer o que, tá ligado? Eu fui banido. Eles falaram que foi esse GPX Point. Mas eu queria saber realmente a data, né? Mas não passaram, infelizmente. Mas eu deduzo pelo que eu fiz que foi em 2015. Porque agora eu não fiz nada. Me falaram há pouco tempo aí que tinha esse problema na loja aí. Que você comprava arma e dava pra vender. Mas eu não fiquei sabendo. Tanto que eu tava 8 dias sem jogar, né? Mas fazer o que, né? Mas fechou então, pessoal. Foi isso, ó. Aqui, como vocês sabem, eu tô usando o colete do Brasil. Aqui eu tô usando essas velocidades que o João coloca aqui, né? O boné da Bey e o Oculus Future X. Então, eu tenho aqui, ó. 27 de velocidade e 35 de proteção só. Não é comparado com o que os caras usam. E a 12 Biohazard aqui, ó. Dando 90. Não sei quanto que era antigamente, tá? E o Paint. Sem colocar nenhuma modificação nela. Fechou? Então é isso. Realmente eu acho que ela foi nerfada. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu a todos e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.